A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Vem a mim É festa lá no meu apê Que convite mais E aí careca E eu vou preparar uma surpresinha Chuva, sai, 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 sai Uma criança aleatória me mandou sair Vou ter que voltar outra hora Isso tá bom, não tem certeza que é aqui? Eu não Você trouxe a gente para o meio do nada Será que aquele é o salão de festas? Não sei Bate aí na porta Bate você Como eu disse, bem-vindos Vocês demoraram literalmente chaca Mas quem são vocês? Que fantasia hololosa é essa? A única coisa legal são seus dentões Esquadrão da moda Bolinha, dá o look nessa decoração Explica esse convite Uma festa de linha pintadinha Meia blega, né? Ah, gol, ah Um clito, estel, estel, estel Em um, dois, três E... Cala a boca Hoje é um amor Chegaram mais uns convidados esquisitos Ah, não Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar com dar Vocês não me falaram que a festa era fanta? É, parece que o carteiro trocou os convites Então foi isso? Ah, nossa Amigos Oi! Logo agora que eu volto Eles estão dentro de casa Para eu superar essa triste história Se inscreve e abra